Se 7 de setembro é a data que marca o Grito do Ipiranga, 2 de julho representa a consolidação da independência do Brasil. Nesse dia, no ano de 1823, os baianos botaram as tropas portuguesas para correr daqui definitivamente. Em 1822, a Bahia era um importante entreposto comercial. Exportava açúcar, algodão, tabaco e outros produtos agrícolas. Nessa época, o tráfico de pessoas escravizadas movimentava a economia da região. Dos 765 mil habitantes, mais da metade eram mulheres e homens negros. O estopim da primeira fase da guerra foi quando Portugal tirou o oficial baiano Manuel Guimarães do cargo de comandante das armas em Salvador. E botou no lugar dele o português Inácio Luiz Madeira de Mello, fiel a Dom João VI. Toda cidade se revoltou e as lutas começaram. Nesse combate, surgiu a primeira mártir da guerra, a freira Joana Angélica, que morreu tentando impedir a invasão do convento da Lapa. Apesar de todos os esforços, os brasileiros foram subjugados e fugiram para o recôncavo baiano. Várias cidades da região foram aderindo à independência, inclusive Cachoeira, que se tornou o centro da resistência contra a dominação portuguesa. Por isso, o comandante Madeira de Mello mandou suas tropas, mais de 3 mil homens, enfrentarem a população à bala. A reação veio do futuro visconde de Pirajá, Joaquim Pires de Carvalho Albuquerque, conhecido como Coronel Santinho, que formou um exército popular de quase 1.500 soldados. A ele se juntou o Batalhão dos Periquitos, assim chamado por causa da cor verde das suas fardas. Era comandado por José Antônio da Silva Castro, o periquitão. Aliás, que vem a ser avô do poeta Castro Alves. Em 28 de outubro de 1822, chega à Bahia o general francês Pierre Labatou, enviado do Rio de Janeiro para comandar o exército pacificador. Por onde passou, reuniu homens, armamentos e provisões. Labatou reforçou as tropas com centenas de homens negros escravizados, o que desagradou e muito os proprietários de terra. Aqueles que se juntaram ao batalhão sonhavam com a alforria ao fim da guerra. Em 8 de novembro, começou a Batalha de Pirajá. Conta a lenda que o exército português atacou e o major Barros Falcão ordenou para o corneteiro Luiz Lopes tocar a retirada urgente. Não se sabe se por erro, ou de caso pensado, ele mandou o toque de avançar cavalaria a degola. Os portugueses ficaram confusos e recuaram. O corneteiro foi o herói da batalha. Na mesma época, o segundo tenente português João das Botas, partidário da causa brasileira, comandou as embarcações da chamada Flotilha Itaparicana. Com habilidade e criatividade, o marinheiro da Independência deu cobertura para o exército pacificador. Foi quando Dom Pedro contratou um almirante escocês para combater a frente da esquadra brasileira. Thomas Cochrane brilhou nas guerras napoleônicas, mas o cara era meio mala. Saqueou a cidade de São Luís e roubou um navio brasileiro, porque achou que o cachê dele estava barato. Apesar de tudo, sua atuação foi fundamental para a vitória brasileira. O coronel José Joaquim de Lima e Silva assumiu o comando do exército pacificador no lugar de Labatu. Ele adentrou a cidade de Salvador e ordenou a rendição dos portugueses. Pessoas do povo combatiam com as tropas, vaqueiros, caboclos, indígenas e quilombolas. Maria Filipa foi uma delas. Sabe-se que era pescadora e capoeirista. Em Itaparica, formou um exército de mulheres armadas apenas de facões, galhos com espinhos e muita inteligência. Algumas delas atraíram os soldados portugueses, enquanto outras atearam fogo aos navios. Chegaram a queimar 42 nãos. Já Maria Quitéria cortou os cabelos, vestiu-se de homem e com a alcunha de soldado Medeiros foi lutar no campo de batalha. O pai dela a desmascarou, mas por sua coragem e habilidade ganhou respeito da tropa. Continuou na guerra com os voluntários do príncipe Dom Pedro. Em 3 de junho, houve novo ataque contra as trincheiras ocupadas por madeira de melo. Salvador já estava sitiado e bloqueada por terra e por mar. Com o fechamento da cidade e da entrada de suprimentos, deixando as tropas esfomeadas. No dia 13 de junho, Cochrane ataca a esquadra portuguesa. Diante da penúria, Madeira de Melo decide deixar a capital. Na manhã do dia 2 de julho de 1823, com a retirada da frota portuguesa, os baianos, comandados por Lima e Silva, entraram, vitoriosos, na cidade de Salvador. Essa guerra foi longa e sofrida. Durou 21 meses. Milhares de pessoas perderam a vida. Houve mais mortes por doença e fome do que por bala. Mas os independentes da Bahia mostraram seu valor, expulsando definitivamente as tropas portuguesas para nunca mais voltarem. Música Música Legenda Adriana Zanotto